Ela joga, ela joga, ela joga na Megatron Ela joga, ela joga, ela joga na Megatron Uma chacoalha o buceteiro, outra chacoalha esse bundão Galinhos da São Afa, bota a puta pra descer Desce no palco, eu quero ver, sobe no palco, eu quero ver Então desce no palco, eu quero ver, chota a descer Desce no palco, eu quero ver, sobe no palco, eu quero ver Desce no palco, eu quero ver, chota a descer Uma chacoalha o buceteiro, outra chacoalha esse bundão Uma chacoalha o buceteiro, outra chacoalha esse bundão Uma chacoalha o buceteiro, outra chacoalha esse bundão Desce, desce até o chão, rapando, a checa no chão Xerequinha, oi, xerecão, porra Oi xerequinha, oi, xerecão, vai, vai Desce, 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 sobe, vai, rapando no chão Xerequinha, porra, xerecão, porra Xerequinha, oi, xerecão, porra Oi xerequinha, oi, xerecão, vai, vai DJ, né, é o Galil da sua rafa, porra Dá uma parede da Megatron, hein, balançando com a vela Ela é um funk, pra mim você é o mais pica danado